E aí galera, meu primeiro tucunaré E aí amigadinhos, eu falei pra vocês que eu ia pegar aí Adriano Meu primeiro tucuna Eita Que beleza de tucunaré galera Olha o tamanho do monstro pessoal Olha o tamanho do mitelo Que tamanho de tucunaré Descobri o jeito de pegar os mitelo rapaz Olha Estou feliz hein galera Olha o tamanho do monstro Bicho grande Olha o tamanho do jumento Olha o tamanho, maior do que a lata Tucunaré de 3 quilos Descobri o jeito galera de pegar esse monstro Olha o bicho, olha o bonito rapaz Olha que coisa linda Olha Que coisa maravilhosa rapaz Olha Que baita de tucuna Muito bonito Lindo, lindo, lindo Bom galera Bom galera Se eu falar pra vocês Vocês falam que é mentira Mas eu descobri o jeito bom de pegar tucunaré Olha só Que maravilha De novo Olha esse de novo pessoal Que maravilha de tucunaré Olha o tamanho do anzol Olha o tamanho do anzol Olha Moço Eu nunca imaginava que ia pegar tucunaré Hoje numa tarde maravilhosa de sabadão Que coisa mais linda Coisa linda Olha o anzolzinho Como é que tá agarrado aí Olha o anzolzinho Top Olha a linha Na alinhada Que beleza de apanharia Olha o tamanho do apanharia Nossa senhora O tamanho Olha O tamanho desse apanharia galera Deixa eu me levantar Esse bicho aqui agora A vara tá mola Vem bitelo Vem 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 cá Vem cá bitelo E agora Eita porra Aí Tá na mão Tá na mão Também só A apanharia Rapaz Oh Só tô pegando trem bruto Hoje galera Só tô pegando trem bruto Olha o apanharia o tamanho Que pescada Top do caramba Viu bicho Pronto As boiazinhas Tá armada Aí Boiazinha Vai pegar a traíra Tá armada Agora eu vou ver Vou pegar mais um pouco De tucunaré Na alinhada Aí pessoal A alinhada Tá armada Mais ou menos ali Mostrar pra vocês Vê a alinhada Ó as alinhadas Tá armada ali Ó Ó A gente tá Aquela boia ali Ó lá Aí vai Até lá em cima A alinhada Ó Vou pegar mais Daqui a pouco E olha Ó o resultado Ó o resultado Ó o resultado Pessoal Ó o resultado Ó o resultado Galera Ó que coisa linda Ó o resultado Tá na mão E o pessoal Tá lá Longe Ó Ó os carros Tá lá Ó Vou dar um zoom Pra vocês verem Onde o carro tá É todo o outro lado Da represa Ó lá Onde o carro tá Eita O sol tá entrando Eu quero pegar mais Quero pegar mais Armei as boias ali Pra pegar a traíra Pescada top É isso aí Deixa um likezinho aí Galera Ó Pescada de tucuna Tucuna e traíra Ó o tamanho da amostra Eita Não tava filmando não Rapaz Só tá saindo Coisa grande Hoje Olha Eita Danado O tamanho Dessa traíra Rapaz E o tucuna Tá aqui Ó Porra de um barco Ali zoando O tempo todo Os caras falam Que não pega traíra No azar Ah veia E traíra Uma amostra Eita Eita